Bom dia, hoje nós vamos fazer churros com a massa expressa e taponeta. Vamos precisar uma medida de água, uma medida de margarina, uma pitada de sal e meia medida de açúcar. Mexe tudo em forma de fogo e agora vamos cozinhar. Tudo ao fogo até ferver. E logo em seguida vamos colocar uma medida de farinha de trigo.